Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Talos. Se você é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E o vídeo de hoje vai ser rotina em corpo a fios. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô saindo do Enem. É porque eu quero testar na sequência, né, progressivas à base de ácido. Quem me acompanha aí sabe que de vez em quando eu faço progressiva, mas eu faço e logo já volto pro Enem. E eu quero fixar na progressiva, sabe? Fazer ela na sequência de 3 em 3 meses certinho pra ver qual que é o real resultado dessas progressivas ácidas no meu cabelo. E venho trazer tudo aqui pra vocês. E aí eu comecei com um tratamento, né, com um cronograma capilar. Bem potente aí pra tá repondo massa, pra tá deixando meu cabelo bem mais forte aí, pra receber essa nova química. E aí eu gravei tudinho pra vocês e bora lá pro passo a passo. Gente, vamos lá então pra mais uma rotina aí em corpo a fios. Eu vou passar um pré-xampu, pré-xampu que eu vou utilizar é esse aqui, ó, da Ticas, Deleta Danos. Já falei sobre ele aqui no canal. Ele serve pras três etapas do cronograma capilar, porque ele tem agentes nutritivos, hidratantes e reconstrutores. Vou utilizar ele como pré-xampu. Ai, gente, tem um cheirinho maravilhoso. Ele é bem consistente. E é a primeira vez que eu vou utilizar ele como pré-xampu, tá gente? Eu sempre uso ele como máscara, mas eu vou utilizar ele hoje assim, dessa forma. Vou passar assim, ó, vou passar aqui na minha franja. Vou deixar agindo aí durante uns 10, 20 minutos e vou lavar e mostro pra vocês qual vai ser a sequência aí da minha rotina de hoje. Gente, então tá aqui, ó, já passou o tempo aí de pré-xampu, acho que passaram uns 20 minutinhos, o cabelo tá aqui, ó, dureco. E agora eu vou utilizar essa linha aqui, ó, da Jack Janine, xampu e condicionador. Esse aqui é de bambu, ele tem bambu, babosa e colágeno na sua fórmula. Ele fortalece, estimula o crescimento do cabelo, diminui a queda e restaura maciez e brilho. Vou utilizar esse xampu, vou lavar duas vezes com ele e vou, de máscara, vou usar essa aqui da Fura Verlis, a anabolizante capilar que eu amo. A minha versão grandona acabou e aí eu comprei essa pequenininha, que o dinheiro só deu pra pequenininha. E ela é de nutrição, ela evita quebra, ela repõe massa e auxilia no crescimento saudável aí. Vou mostrar pra vocês. Ela tá diferente da outra. A minha grandona parecia que ela tinha uns grãozinhos, assim, e essa aqui não, ela tá beige, assim, e bem lisa, cor única. Vou utilizar ela e mostro pra vocês aí na sequência, eu aplicando a máscara, que eu só vou lavar, porque tá frio, não dá pra ficar saindo do chuveiro pra mostrar em sabo no cabelo, pelo amor de Deus. Venho mostrar pra vocês como que eu aplico a máscara, ok? Gente, eu não sei como que tá a iluminação aí pra vocês, é que eu não acendi o meu, minha luminária, meu negocinho de iluminar. Eu vou gravar só com o flash do celular, não sei como que vai ficar a iluminação aí pra vocês. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, aquele shampoo ele lava muito bem, parece um shampoo anti-resíduo. E confesso que eu tô preferindo shampoo mais hidratante, então eu lavei uma vez com ele e a outra vez eu lavei com esse aqui da Adabelle SOS. Que ele contém óleo de rícino, pantenol e biotina pra cabelos fracos e quebradiços. Lavei uma vez com aquele outro e lavei uma vez com esse aqui, já fez bastante espuma e lavou muito bem. E esse shampoo da Adabelle, ele é mais hidratante, sabe? E agora aqui deixei na toalha pra sair o excesso de água. Olha o tamanho da minha raiz. E agora a gente vai aplicar a minha queridinha, que é a máscara da Forever Lise, essa aqui ó, banho de verniz. Eu vou seguindo aí, vocês sabem que eu não desembaraço o cabelo antes de aplicar a máscara, o cabelo lavado só com shampoo eu não desembaraço. Eu desembaraço ele depois, iluvando, quando o cabelo já tá envolvido com o produto, aí sim, né, com a máscara, aí sim. Eu desembaraço, se for o caso, que normalmente nem precisa. Então, eu vou aplicar aqui, ó, no comprimento e pontas. Gente, ó, tá vendo? Eu coloquei na mão, vai dar a impressão que eu passo esse tanto assim, mas não é, eu vou espalhando, ó. E aí sim, eu vou iluvando, e aí eu, ó, com a palma da mão, vou aplicando o restante do produto. Se ficar algum excesso de produto na minha mão, eu aplico dessa forma. E aí eu vou iluvar aqui, mexa, mexa. Vocês sabem que eu não passo no couro cabeludo, mas eu passo bem próximo da raiz. E vou aplicar em todo o cabelo, massagiar bem. Aqui essa parte da minha nuca, que é a parte mais sensível, é... Que é a parte mais fragilzinha, né? Então, também vou passar. Por enquanto eu já passei o que me tá aqui agindo, tá vendo? A iluminação acho que tá péssima, né, gente? Gente, essa máscara é top. Eu achei estranho, porque a minha outra parecia que ela tinha uns grãozinhos, se eu não me engano. E essa não, essa é lisa, é marronzinho assim, ó. E ela é toda lisa, tá vendo? Não tem grãozinhos. Eu achei estranho, mas o cheiro é o mesmo. Pra aplicar também tá sendo a mesma coisa da outra. Acho que aqui eu vou aplicar um pouquinho mais, na espátula não tem mais nada. Mais um pouquinho de produto. Tá vendo? E é isso, gente. Vou deixar o tempo de ação aqui que eu vou ver na embalagem. Eu acho que são 10 minutos. Vou colocar a minha touquinha, né, pra potencializar aí. Vou deixar os 10 minutos, enxágua e venho mostrar pra vocês. O condicionador eu vou usar o mesmo da Jack Janine, tá? Ele é muito bom. Minha máscara ficou toda melada. O tempo de ação dela é de 10 a 15 minutos. Então, gente, eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. O tempo de ação dela é de 10 a 15 minutos. Vou deixar os 15 minutos, é claro. Vou aproveitar todos os benefícios aí. O máximo de tempo possível dessa máscara nos meus fios. Enxágua e venho mostrar pra vocês a próxima etapa. Tá muito frio, então provavelmente eu vou secar. E aí eu mostro pra vocês qual vai ser o protetor térmico que eu vou usar. Amores, já saiu bastante o excesso de água, né? E eu vou usar o meu Unique One da Revlon. Quem me segue no Instagram viu que eu consegui comprar o meu, que eu queria tanto. E eu tô gostando bastante. Logo vai ter resenha pra vocês. E ele desembarassa super fácil, gente, o cabelo. Ele é tipo um creminho assim, ó. E aí dois puffs é o suficiente. Eu espalho assim, ó, no cabelo. E o cabelo fica uma seda. E eu tô aqui com a minha raiz gritante. E eu vou secar com a minha escova secadora. Essa aqui. Da Britânia, que já tem resenha dela aqui no canal. Vou secar com ela porque tá muito frio aqui, gente. Não dá pra esses dias todos que eu vou fazer vídeo. Provavelmente eu vou secar o cabelo porque tá frio aqui em São Paulo, gente. Tá frio. Inverno eu acho que nem chegou ainda, né? E a gente já tá sendo castigado. Então eu vou secar com a escova. E venho mostrar o resultado final pra vocês. E falar um pouquinho de tudo o que eu usei hoje na minha rotina em Corpa Fios. Tudo o que eu tô mudando no meu cabelo. Tudo o que eu tô usando, eu vou contar tudo aqui pra vocês. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Clique no sininho também. Porque assim que eu postar vídeo, você vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal. Não esqueça de deixar o meu like aí. Bora lá que eu vou secar esse cabelo. Mas, ó, eu tô sem flash. Esse aqui é o brilho que tá o meu cabelo. Sem flash. Olha isso. Tá, com a marca da Tocanero. Que a minha Tocanero, eu não achei. Coloquei a que tem elástico. O que é que tem elástico marca a minha testa. Olha esse cabelo. Essa aqui é a franjinha que tá crescendo. Sem chapinha, tá, gente? Eu sei que ele classitou com a escova secadora. Aquela da Britânia Rosa, que vocês já conhecem a minha. Vou mostrar aqui atrás. E é isso, povo. E é isso, povo. Então, amor, isso foi esse passo a passo. Esse resultado final aí. E agora eu vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho mais sobre todos os produtos que eu utilizei. Como pré-shampoo, eu utilizei essa máscara aqui, ó. Da Chicas. Eu acho que não tem resenha dela aqui no canal. Apesar de eu já ter falado dela. Em relação ao cronograma capilar aí. Corpa fios. Minto. Máscara 3 em 1, que pode ser utilizada nas 3 etapas do cronograma. Ela contém o óleo de dendê. Ela contém blends de vitaminas hidratantes e aminoácidos de cereais. Então, ela é uma máscara bem completa. Ela é livre de parabenos, petrolatos, corante. O pH dela é 4.4. Então, eu utilizei ela como pré-shampoo. A primeira vez que eu utilizei ela como pré-shampoo, não me descei. Deu vontade. Falei, vou passar ela nas minhas pontas. E gostei bastante, tá, gente? Passei, deixei 20 minutinhos. E prossegui com o meu tratamento aí, né? Que lavar o cabelo é uma rotina. É quase um evento. E eu utilizei esse shampoo aqui, ó. Da Jac Janine. Esse meu shampoo, ele é bem grandão. Ele é bem bacana, gente. Ele fortalece, estimula o crescimento. Diminui a chance de queda. Ele restaura, dá maciez e brilho aos fios. Ele tem bambu, babose e colágeno. E ele tem sulfato, tá, gente? Ele não é liberado aí. Ele tem sulfato. Ele é um shampoo que deixa o cabelo bem... E ele é muito bom aí pra cabelos que são fragilizados e quebradiços. Então, eu lavei uma vez com esse shampoo. E depois eu utilizei esse shampoo aqui, ó. Da Dabelle. SOS Crescimento. Que ele deixa o meu cabelo bem soltinho. E ele tá só no restinho, gente. Ele limpa... Ele tem uma limpeza mais suave. Mas não deixa de ser potente, né? É um shampoo hidratante. E ele contém o óleo de rícino, depantenol e a biotina. Ele limpa com suavidade e previne a quebra dos fios. Então, eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Então, eu tô utilizando uma vez esse. E da outra vez eu utilizo um outro shampoo. E dessa vez eu usei o SOS da Dabelle. Esse shampoo aqui vocês vão ver eu falar muito dele. Porque eu vou utilizar bastante aí nesse meu processo, tá? Eu vou lavar bastante com shampoo hidratante. Mas eu vou utilizar ele pelo menos de 15 em 15 dias. Eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês na minha rotina. E de máscara, gente. Eu utilizei o anabolizante capilar da Forever Lease. Ele entra aí na etapa de nutrição. Ele, pra mim, é nutri-reconstrutor. Ele repõe massa, gente. O cabelo fica muito encorpado. Muito brilhoso com ele. Eu gosto bastante dessa máscara aqui. Eu tinha a grandona, acabou. E eu comprei a pequenininha. Porque o dinheiro só deu pra comprar a pequena. Mas ele compensa muito comprar a grandona. Porque o tratamento dele é muito top. Eu utilizava essa máscara de 15 em 15 dias. Porque eu imaginava que ela fosse reconstrutora. Mas não. Essa máscara aqui você pode estar utilizando ela uma vez na semana. Se você quer repor massa dos fios. Ela evita quebra. Ela ajuda no crescimento saudável dos fios. Ela tem óleo de coco, aminoplex, solprotei, creatina, arginina e vitamina pró B5. Ela é muito completa. A minha tá novinha, ó. Que eu comprei exatamente pra estar fazendo esse cronograma. Ela é bem cheirosa. Quem me segue lá no Instagram viu que já faz um tempo que eu comprei alguns produtos da Forever Lease. Inclusive do vídeo da... Da máscara matizadora, né. Do tratamento matizador. Eu comprei tudo junto. E eu utilizei ela nesse tratamento. Maravilhosa. O tempo de ação dela é de 10 a 15 minutos. E sempre quando eu uso essas máscaras assim que são mais profissionaisinhas. Eu tento utilizar... Deixar o máximo de tempo. Se é até 15 minutos eu deixo os 15 minutos, né. Tipo de 10 a 15 eu tento deixar 15 minutos. Se eu tô com pressa eu utilizo uma outra mais simples. É... Que eu não perco tanto essa potência. Mas eu aproveito o máximo, gente. Pra condicionar eu condicionei com condicionador de Jack Janini. Esse de bambu. Gente, eu comprei essa linha aqui. Na Beleza na Web. Eu sempre compro lá meus produtos que eu quero. Uns produtos mais diferentes. Eu compro lá produtos mais profissionais. Porque é um site de confiança. É um site que eles entregam super rápido. Dão assistência. Aí vem bem embaladinho. Se bem que eu comprei esse aqui de nutrição. E comprei um de reconstrução também, potão. E aí veio um pouquinho aberto, assim. Mas sabe, não desperdiçou. Não tava estourado, não. Acho que foi na hora do trajeto mesmo do correio. E esse condicionador. Ele é muito bom, gente. Ele é muito potente. Ele sela bastante as cutículas. E eu utilizei ele nas minhas pontas, tá. Passei só aqui. Comprimento e pontas. Não passei na raiz. Condicionador não pode passar na raiz. E, gente. Como finalizador. Eu utilizei esse tratamento aqui, né. Ele tem 10 benefícios em um. O Nique One da Revlon. Quem me segue no Instagram também viu. Quando eu comprei. Postei lá pra vocês. Tem um post dele. Eu vou trazer uma resenha. Porque ele tem 10 benefícios. Tem muita coisa pra falar sobre ele. E eu utilizei ele pra finalizar. Finalizei com a minha escova. A Britânia. Aquela rosinha que já tem resenha dela aqui no canal. E o resultado foi esse aí que vocês viram. Com a minha cara inchada. Que eu tinha acabado de acordar. Tirei a Nery. Eu já corri pra gravar pra vocês. Mas tá aqui, ó. Depois da Nery ele deu uma sentada. Mas mesmo assim ele ficou amassado. Tá vendo? Às vezes se eu tivesse feito a chapinha. Ele não teria ficado assim. Mas, é... Ele ficou amassadinho. Pra vocês verem. Eu não tô com chapinha. Minha raiz tá aqui, ó. Crespa. Mas essa escova ela baixa bastante o volume. Eu só não consigo alisar a raiz com ela, sabe? Alisar pra deixar lisinha. Porque não pega. Mas ela baixa o volume, sabe? Ela deixa o meu cabelo bem baixinho. E pra mim já tá válido. Nessa nova etapa, né? Nesse tratamento que eu tô fazendo do meu cabelo. Nessas rotinas novas que eu tô trazendo pra vocês. Eu tô evitando o máximo passar a chapinha. E eu ia até deixar ele secar natural. Mas eu precisava secar porque tava muito frio. Então, eu aproveitei já. Selei. Porque aí eu fico com ele mais tempo, assim. Então, é isso, meus amores. Foi a rotina capilar em corpo a fios. Na etapa de nutrição. A próxima minha etapa vai ser de hidratação. E aí, eu já sei o que eu vou fazer pra vocês. Eu fiz reposição de massa agora. Então, quando eu for fazer de novo. Eu vou usar uma hidratação bem potente. Pra repor toda a umidade dos fios aí. E trago tudo pra vocês. Então, fiquem ligadinhas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa um like. Se inscreva. E clique no sininho. Se você já é inscrito no canal. Dá uma olhada pra ver se tá clicado no sininho aí. Pra você receber as notificações. Porque da agora por diante. Vai ser rotina de tratamento. Encorpa a fio. Reposição de massa. Pra deixar o cabelo bem forte. Pra tá recebendo aí a progressiva. Já que eu tô migrando de química. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, Jaca Danil. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.